Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Comitê Federal de Assistência Emergencial, coordenado pela Casa Civil e que trata da imigração dos venezuelanos, teve reunião hoje no Palácio do Planalto. Fazem parte do Comitê os Ministérios do Desenvolvimento Social e da Segurança Pública. O repórter João Pedro Neto acompanhou a reunião e traz para a gente os detalhes. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Alessandra. Você e a todos que nos assistem. Olha só, Alessandra, as autoridades explicaram aí, depois dessa reunião que aconteceu agora à tarde aqui no Palácio do Planalto, que cinco abrigos já foram montados e estão funcionando na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, e um na cidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, justamente para abrigar aí esses migrantes que chegam do país vizinho. Outras cinco estruturas como essas vão ser montadas nas duas cidades até o final de maio. Cada espaço, Alessandra, tem capacidade aí para abrigar cerca de 500 pessoas com oferta de alimentação, higiene e cuidados de saúde. Alessandra, 200, mais de 200 venezuelanos também já foram interiorizados, ou seja, encaminhados para outras cidades, como São Paulo e Cuiabá, onde recebem apoio do governo federal, como aulas de português, também cursos de qualificação profissional e também são encaminhados aí para vagas no mercado de trabalho. As crianças, naturalmente, elas são matriculadas na rede pública de ensino. Agora, Alessandra, o ministro do Desenvolvimento Social afirmou, depois dessa reunião, em uma entrevista exclusiva para a gente, aqui da TVNBR, que a pasta negocia novas transferências de venezuelanos que queiram se fixar no Brasil com outras cidades, como Brasília, também a cidade de Campinas e ainda Porto Alegre. Vamos ouvir o que ele falou. Definimos um cronograma de interiorização para o mês de maio. O MDS, nesse momento, está negociando com várias capitais do país a transferência de cerca de mil novos migrantes que desejam a interiorização para o mês de maio. Estamos negociando com Brasília, com Porto Alegre, Campinas, enfim, com várias cidades que estão dispostas a recepcionar esses migrantes e abrigá-los por algum tempo para fazer a transição entre a saída da Venezuela e a incorporação à vida nacional, à vida do Brasil. O ministério também deve contratar profissionais e equipes especializadas para atuar junto aos migrantes nos abrigos. A Força-Tarefa Humanitária Logística do Governo Federal em Roraima estima que haja entre 4 e 7 mil venezuelanos migrantes desassistidos lá em Roraima. E aí, quando todos os 11 abrigos estiverem montados e funcionando, haverá uma capacidade para abrigar cerca de 5.500 pessoas no Estado. Alessandra, eu volto com você no estúdio. Obrigada, João Pedro Neto, pelas informações. Um bom trabalho para você. E o Fórum Mundial da Água reuniu no mês de março aqui em Brasília mais de 100 mil pessoas, entre líderes políticos, especialistas, expositores e ativistas em defesa do meio ambiente. Entre os projetos apresentados, um que tem impacto local. Jovens do Distrito Federal aprenderam o valor da água com a recuperação da mata que fica nas margens do rio, ao lado da escola. Uma das formas de recuperar e preservar as nascentes é incentivar e praticar o reflorestamento. Lição que essa turma do segundo ano do ensino médio de uma escola pública do Distrito Federal aprende além da sala de aula. Só de saber que a partir desse momento eu ajudei a preservar a água e ela poder estar chegando, ela limpa, pronta para o meu consumo, isso é muito gratificante. Desde 2016, a escola desenvolve um projeto de reflorestamento da mata ciliar do Córrego Guará, que fica a 400 metros da escola. De lá para cá, já foram cultivadas cerca de 2 mil mudas de plantas típicas do cerrado e 1.500 delas plantadas. Só este ano foram 150 mudas. O Lago Paranuá hoje é utilizado para abastecimento da cidade e o Córrego Guará é um dos córregos que abastece, um dos principais afluentes do Lago Paranuá. Então, a água do Córrego Guará hoje é consumida por meio do Lago Paranuá e nós, então, de certa forma, somos uma parte grande da população do Distrito Federal que estamos consumindo essa água. Todos aqui inseridos na bacia hidrográfica do Riacho Fundo. Os alunos e a professora participaram do Fórum Mundial da Água no mês de março, aqui em Brasília, mostraram o que fazem e também aprenderam. E a lição de preservar esse bem finito virou prática comum na casa dos estudantes. Tenho bastante consciência nessa questão de água, de como utilizar na minha casa. Passo o que eu aprendi para a minha família e a gente tem bastante consciência de que é necessário ter uma boa utilização pelo fato de não ser um bem que é infinito. Como um legado do Fórum Mundial da Água, a escola já tem novos projetos de preservação do meio ambiente. Teremos também a implementação de algumas fósseis orgânicas, que inclusive servirão de modelos para os chacareiros, que ficam na margem do nosso Córrego Guará. Então, assim, são diversos projetos que nós pretendemos implementar nesse espaço. E começou hoje o pagamento do Bolsa Família de abril. O Ministério do Desenvolvimento Social repassou cerca de R$ 2,4 bilhões para os pagamentos. O valor médio do benefício é de R$ 177,71. Em abril, mais de 278 mil novas famílias foram incluídas no programa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho